A tradição gaúcha é destaque pelo sistema brasileiro do agronegócio para todo o Brasil e países do Mercosul. Com Martinho Francisco. Programa Eu Sou do Sul. Valeu meus queridos amigos de todo o Brasil, você do AgroCanal, Canal do Boi, Rede Net e Rede Claro. Estamos muito felizes por podermos findar mais um ano. Um ano de muito sucesso, um ano de muitas alegrias, um ano muito próspero e um ano de projeto Piazitos no Bolso de uma Bombaixa Não Cabem Drogas. Hoje teremos a Antonella aqui no nosso programa, gentil oferecimento do Cicrédito, que foi tão parceiro aqui do nosso programa Eu Sou do Sul. Ao lado aqui do prefeito de Rodeio Bonito, José Ferrari, e ao lado do grande presidente, embaixador da paz e da solidariedade pela UAPaz, o senhor Eugênio Poltronieri, nosso particular amigo e realmente uma pessoa que se preocupa com o lado social. Mas é claro que nós devemos agradecer por esse ano tão especial. E eu convido para cantar para a gente aqui Chiquito e Bordoneio. Obrigado, senhor. Na vida, temos muito mais a agradecer do que pedir a Deus, por tudo que somos e que temos. Por isso Chiquito e Bordoneio cantam. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor, pelos raios de sol que clareiam e aquecem as minhas manhãs. Obrigado, senhor, pelo dom de cantar e também conquistar amigos e fãs. Obrigado, senhor, pela noite que acalma e adormecem as almas e a voz dos tarrãs. Obrigado, senhor, por me livrar do perigo e protegendo da vida e mateando comigo. Obrigado, senhor, obrigado, senhor, por me dar teu amor. Obrigado, senhor, pela água da fonte que mata minha sede quando eu precisar. Obrigado, senhor, pela vida que tenho, uma estrada comprida, mas que eu possa andar. Obrigado, senhor, pela mãe natureza, a mais perfeita beleza que você criou. Obrigado, senhor, pelo pão na minha mesa que colhemos na terra que você germinou. Obrigado, senhor, por me dar teu amor. Obrigado, senhor, por eu ser quem eu sou. Obrigado, senhor, por me dar teu amor. Obrigado, senhor, que eu possa enxergar e também abraçar as pessoas que amo. Obrigado, senhor, pelo dom de falar e também escutar as pessoas que chamo. Obrigado, senhor, pelo abraço do amigo, um sorriso sincero de uma criança. Obrigado, senhor, por eu ser quem eu sou e saber perdoar como você me ensinou. Obrigado, senhor, pelo amor. Obrigado, senhor, por eu ser quem eu sou. Obrigado, senhor, por me dar teu amor. Obrigado, senhor, por me dar teu amor. Obrigado, senhor, pelo amor. Para todos os países do Mercosul, Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul. Valeu, meus amigos, voltamos com o nosso programa Eu Sou do Sul. Para você, Eduardo, canal, canal do Boi, rede net, rede claro. Para você, do Brasil inteiro, do mundo inteiro, nosso abraço, nosso carinho. Lembramos que o gentilho oferecimento do Cicrede e hoje de uma maneira muito especial. Há quantos aninhos, meu anjo? Dez. Dez aninhos, canta maravilhosamente bem. Vocês já vão poder conferir aqui no nosso programa Eu Sou do Sul. Mas, presidente, o último programa deste ano de 2019. Foi um ano bastante proveitoso. Há um ano atrás, começamos com cinco crianças nesse projeto Piazitos, que tem todo o apoio do Cicrede. Hoje já passam de 200 crianças enganjadas nesse projeto. Lançamos na Polônia, lançamos na Rússia, estamos indo para Portugal. Quer dizer, o mundo está sentindo essa grande necessidade. Por isso, quero lhe agradecer do fundo ao coração por essa parceria e por esse entendimento, especialmente o senhor sendo o embaixador da paz e não me dava paz. Entender que realmente esse é o momento de uma reviravolta na nossa sociedade. Bem-vindo ao nosso programa, presidente. Minha saudação a você. O nosso abraço chinchado a todos os que nos assistem, já que estamos aqui no Rio Grande do Sul. Então, saudar também e dizer da satisfação, Martinho, de poder estar inserando mais um ano e ao mesmo tempo inserando o meu mandato, uma vez que estamos fazendo um processo de sucessão. E eu fiz questão de trazer neste dia essa gauchada, membros do Conselho, alguns amigos mais próximos, para que nós pudéssemos registrar esse momento e fazer o nosso agradecimento. Ao mesmo tempo, reconhecer o trabalho que você faz e a gente, quando você agradece pela parceria, eu digo que nós temos que transmitir esse agradecimento aos nossos 70 mil associados, que o recurso investido é da cooperativa e a gente tem feito a diferença em projetos que agregue consciência, que agregue educação, que agregue valor à sociedade. E o teu programa, a tua meta de buscar esse desenvolvimento no combate à droga, na boa vivência da piazada, da agorizada, com essa fantástica iniciativa que no bolso de uma bombacha não cabe droga. E apoiando o projeto Piazitas, quem tem que agradecer é nós, do Cicred, por ser parceiro. Então, a satisfação redobrada por estarmos aqui na nossa singela propriedade hoje, onde eu quero deixar aqui o nosso abraço apertado ao Roque, meu irmão e à sua família, que cuida desse sítio, é nosso sócio aqui. Então, felicidade dobrada de estar podendo enxerar esse ano maravilhoso com o teu programa aqui, nos brindando com esse grande presente. Obrigado, presidente. Vamos fazer o seguinte, vamos pedir para Antonella cantar o... Nada mais justo, né, presidente, tendo em vista que o cooperativismo hoje talvez seja uma das grandes soluções, né, desde o pequeno agricultor como também das grandes empresas, né, presidente? Sem dúvida nenhuma, o cooperativismo é o que faz justiça em todos os sentidos. Então, acredito que essa mensagem, nós hoje, então, vamos cantar aí o hino do cooperativismo, né? Tá certo. Isso, agradecer a presença aqui dos associados, né, dos conselheiros aqui do Cicred. Antonella, vamos cantar, então, o hino do cooperativismo mesmo. Dez aninhos. Sabe de cabeça o número do teu telefone, do papai, ou ainda não decorou? Da mãe, sim. Ah, então diz o nome da mãe, que daí todo mundo vai ligar para ela, para te levar, né, fazer show aí em tudo quanto é lugar do Brasil. Pode ser? Cinco, cinco? Sim. Nove, nove e meia. Quatorze e doze e cinquenta e quatro. Ah, até eu decorei esse número aqui. Vamos cantar, então, meu anjo? Vamos lá, descer. Antonella é meu destaque e o hino da canção do cooperativismo, desse jeito. Somos a nova consciência, para o mundo novo surgir. Temos a grande experiência, para todos faz reunir. Na Inglaterra veio a inspiração, e o tempo aperfeiçoou. Os princípios da cooperação, e o mundo inteiro adotou. Cooperativismo é a solução. Tu faz mais amigos, tu faz mais irmãos. Camino da paz e da democracia. Cooperativismo no meu coração. Com vinte forças reunidas, nós pinheiros é o sinal, e assim teremos nascida, a parceria ideal. Com o homem, mulher, a família, a doutrina frutificará. Praticada por filho e filha, nosso mundo se renovará. Cooperativismo é a solução. Nos faz mais amigos, nos faz mais irmãos. Camino da paz e da democracia. Cooperativismo no meu coração. Pra pôr o pão em tua mesa. Valorizar teu suor. E caminhar com a certeza. E um futuro melhor. Doze ramos servindo nações. É a doutrina da cooperação. Solidários já somos milhões. Preparando nova geração. Cooperativismo é a solução. Nos faz mais amigos, nos faz mais irmãos. Camino da paz e da democracia. Cooperativismo no meu coração. Vem cooperar solidário. Neste sistema social. Com regime sanitário. Com assembleia geral. É o caminho pra democracia. Para a paz neste mundo reinar. Todos querem essa parceria. Vamos todos unidos cantar. Cooperativismo é a solução. Nos faz mais amigos, nos faz mais irmãos. Camino da paz e da democracia. Cooperativismo no meu coração. Cooperativismo é a solução. Nos faz mais amigos, nos faz mais irmãos. Camino da paz e da democracia. Cooperativismo no meu coração. O homem do campo fez da faca uma ferramenta de trabalho no dia a dia. Ela tem a alma do seu dono. Uma joia ostentada pelo homem que com orgulho conta sua história. E foi pensando assim, que a SG desenhou uma faca pra lida. No calor do fogo, é feita de forma artesanal. A cada martelada ou aço em sua forma bruta é moldado em arte. Seguindo as técnicas deixadas de geração para geração, em uma oficina centenária. Uma peça feita a capricho, que é submetida aos mais rigorosos testes de qualidade. Honrando a essência do homem do campo e a marca de sua história. É assim que a SG entrega uma faca com garantia vitalícia. Uma peça de exceção, alinhando rusticidade com beleza. Feita para ter um corte firme e preciso, garantindo sucesso também no churrasco. Compre já a sua. Acesse sgfacas.com.br SG FACAS A sua faca pra lida Martinho Francisco apresenta Eu Sou do Sul Ouvir no céu uma canção que me tocou O coração uma melodia tão divina E eu segui aquela trilha Pra ver onde a estrela brilha E cantar com todos Aleluia 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 A canção fala de amor Fala de fé Fala de dor O amor que cura com poesia A canção fala por nós Eleva Deus a nossa voz O coração que chora de alegria Aleluia 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 Ó meu amigo Meu irmão Leva contigo esta canção Deus escreveu pra ti a profecia E se a tristeza vier assim Antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Oh meu amigo, meu irmão Leva contigo esta canção Deus escreveu pra ti a profecia E se a tristeza vier assim Antes do dia ter fim Abre o livro da fé onde anuncia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Uma cooperativa que apostou e acreditou no potencial de sua região Mesmo quando nem todos acreditavam Uma cooperativa que inova em geração e distribuição de energia E que tem a relação de proximidade e confiança com o associado Como sua principal razão de existir Ao longo de uma história de superação A Creluz vem se desenvolvendo com coragem Atitudes empreendedoras e gestão equilibrada Creluz Energia limpa, renovável e sustentável Para todos os países do Mercosul Martinho Francisco apresenta Eu sou do Sul O Cicred é a primeira instituição financeira cooperativa do país Somos mais de 4 milhões de associados Somos cooperativos e próximos Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que você, associado, participa de tudo São vocês que votam e decidem o futuro do seu empreendimento E não é só isso Todo o dinheiro que é investido por você, associado, no Cicred Fica na região Ou seja, o recurso que você aplica Pode virar um crédito para o associado da sua cidade Assim a cooperativa se fortalece e se desenvolve Sim para o Cicred Sim para o desenvolvimento de nossa cidade Voltamos e voltamos com o nosso programa Eu sou do Sul para finalizar este ano de 2019 Estamos no final do nosso programa E nada mais justo do que termos a presença Dos nossos queridos piazitos Que tanto abrilhantaram este ano de 2019 Começamos o projeto com cinco piazitos Talvez hoje passamos de mais de duas centenas E o outro tanto Entrando na fila de espera Entre aspas Para se fazer presente Porque queremos todos de piazitos E queremos todo mundo Nessa luta tão importante aqui Está aqui o Rick Gaiteiro Embaixador da Paz Com a Evelyn E nada mais justo do que cantarmos esta música Tudo bem, Rick? Bem-vindo Tudo certo Muito obrigado por me acolher aqui no teu programa Sempre muito bom estar aqui Sempre muito bom estar tocando umas gaitas aqui Está certo Dá o teu telefone aqui, rapaz Antes que chova, né? Antes que chova Vamos dar o telefone aqui É 54992044376 Para encerrar o programa O que vão cantar todo mundo junto aqui? Nós vamos cantar a música que é tema do projeto Que é No bolso de uma bombaixa Não cabem drogas E é desse jeito Queremos que você também cante Que você fale em todas as línguas Mas que principalmente fale em teu coração Que no bolso de uma bombaixa Não pode caber drogas É isso, Maria Beleza? Vamos lá Desse jeito Encerrando o nosso programa Um ótimo ano de 2020 Para todo mundo Que Deus continue A abençoar As famílias brasileiras No bolso de uma bombaixa Não cabem drogas No bolso dessa bombaixa Levo o terço e a flor No bolso de uma bombaixa Não cabem drogas Vou entender que minha vida É fruto do amor No bolso de uma bombaixa Não cabem drogas Vou entender que minha vida É fruto do amor Reparei a herança Aguapa e minha estampa Eu uso bota e bombaixa Por tradição Eu tenho sangue e farrapo Em minhas veias E o suor trago Doçando no coração Eu tenho sangue e farrapo Em minhas veias E o suor trago Doçando no coração Deserro os valores ancestrais E o velho canto nativo Aponta o caminho O rancho de sangue É o meu abrigo O patrão velho lá no céu Não me deixa sozinho No bolso de minha bombaixa Não cabem drogas No bolso de minha bombaixa Levo o terço e a flor No bolso de minha bombaixa Não cabem drogas Vou entender que minha vida É fruto do amor No bolso de minha bombaixa Não cabem drogas Vou entender que minha vida É fruto do amor Reparei a herança Guapa em minha estampa Eu uso bota e bombaixa Por tradição Eu tenho sangue e farrapo Em minhas veias E o suor trago Doçando no coração Eu tenho sangue e farrapo No bolso de minha bombaixa No bolso de minha bombaixa Não cabem drogas No bolso de minha bombaixa Cabe o terço e a flor No bolso de minha bombaixa Não cabem drogas Vou entender que minha vida É fruto do amor No bolso de minha bombaixa Não cabem drogas Não cabem drogas Por entender que minha vida É fruto do amor É fruto do amor É fruto do amor É fruto do amor No bolso de minha bombaixa